Tânia, para a 7 de Toshirei, a gente falou que a luz divina está iluminando em todas as criaturas, através de vários níveis vai chegando em todas as criaturas, porém a existência amarruda da luz infinita de Hashem não está limitada em espaço totalmente, como a gente falou, sou vivo que eu me envolvo em todos os mundos igual, o céu e a terra eu preencho com uma coisa igual, não tenho nada vazio de Hashem, mesmo a terra física, muito baixa, não, como a gente sabe que Deus está envolvendo, não quer dizer que está envolvendo o lado de fora, como foi explicado, e sim que não está sendo captado por nós, não está se investindo tanto, mas que está em todo lugar sim, só o nível que está revelado é só um raio do raio do raio, realmente é só uma partezinha, o nível que a gente sente revelado, mas que Hashem está igual em todo lugar, e essa luz infinita que está envolvendo os quatro mundos, isso é igual, ilumina dessa luz envolvente, ilumina para a luz preenchente um pouco, através dos quilinhos, desses mundos, e com essa iluminação para os quilinhos, dá força para eles criarem, como a gente falou, que é justamente o Deus que cria do nada, já que a criação é através dos quilinhos, por isso que existem vários tipos de criatura, vários níveis, vamos imaginar vários tipos de animais, vários tipos de plantas, etc, várias limitações que são através das letras, como já foi explicado, Hashem ele é um, mas ele criou o mundo através dessas letras, por isso que isso é uma divisão, uma pluralidade, muitos tipos, muitos níveis. Música 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 Tchau, 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 tchau.